Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra nós falarmos mais algumas novidades e informações do PES 2020 Hoje o vídeo de hoje se baseará a licenças, porque hoje nós falaremos exclusivamente sobre as licenças do jogo Iremos falar um pouquinho sobre a Bundesliga, porque eu fiz um vídeo no sábado, se eu não me engano Que teve algumas pessoas que não entenderam muito bem, então eu vou me especificar um pouco mais nesse assunto Também iremos falar sobre o possível retorno do Barcelona ao FIFA, ficando genérico no PES Iremos falar qual é a real situação atualmente, será que o Barcelona renovará, será que continuará no game Ou será que sairá e ficará genérico assim como todas as outras equipes espanholas E sim pessoal, também nós iremos falar sobre a possível saída da Liga Portuguesa do game Sim galera, realmente tem um rumor, não é um rumor, mas são fatos que eu pesquisei aqui E a Liga Portuguesa sim pode estar deixando o PES 2020 ficando totalmente genérica Como assim mano, não é uma boa, pessoal? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar isso melhor Eu sei que o público de Portugal que me segue aqui também é muito grande Então fica até ligado até o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês O fato é que temos até agora que a Liga Portuguesa sim, até o momento, estará deixando a franquia do PES no próximo ano Sim, infelizmente Lembrando que todas as fontes vão estar aqui na inscrição Tô explicando exclusivamente do blog do Wii Brothers Então dá lá uma passada lá e dá lá uma olhada nas outras novidades que ele sempre está postando lá no blog dele, beleza? Também não se esquece de deixar o seu like aqui no vídeo também E se você é novo, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição aqui no canal Porque eu vou ir cobrindo vocês de tudo que for saindo de PES 2020 até o seu lançamento Então se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho E vamos lá, sem perder tempo, falar a informação do vídeo de hoje Bom pessoal, vamos falar primeiramente sobre o Barcelona Porque quem não sabe, quem está meio leigo no assunto e não acompanha o canal Bom, o Barcelona assinou um contrato de parceria premium de 3 temporadas com a Konami Ou seja, esse contrato foi assinado no ano de 2016 E cobriu os anos no PES 2017, PES 2018 e se encerraria agora no PES 2019 Então se esse contrato não fosse renovado, simplesmente a parceria entre Konami e Barcelona Sei que chegaria ao fim E é claro, assim como todas as outras equipes espanholas Eles também ficariam genéricos e não só isso Perderia também a presença do Camp Nou no game Então tem muitos rumores de pessoas falando Não, o Barcelona voltará ao FIFA, o Barcelona renovará com a Konami E ainda não sabemos qual caminho o Barcelona tomará Não sabemos se eles renovarão com a Konami Ou se irão sim fazer essa possível parceria com o FIFA Mas bom pessoal, dessa semana são alguns indícios sim Que podem demonstrar sim que o Barcelona estará sim Renovando esse contrato de exclusividade com a Konami Teve até alguns vídeos atrás que eu falei Não, por favor que esse contrato seja renovado Teve algumas pessoas Bom Manoel, você apoia o contrato de exclusividade nos jogos de games? Não pessoal, eu não apoio Porém, o que que acontece? Se o Barcelona não renovar esse contrato com a Konami Simplesmente eles ficarão genéricos Assim como o Real Madrid, o Atlético de Madrid E todas as outras equipes espanholas Como vocês sabem, atualmente no PES 2019 Eles são a única equipe espanhola que estão licenciados atualmente Então se ainda ficar sem o Barcelona Possivelmente também o torneio será retirado do game Porque ficará todas as equipes genéricas Por isso que eu torço sim pela renovação Porque assim o Barcelona aparece tanto em FIFA quanto em PES Então bom, maravilha para todos os lados Mas bom Manoel, o que que aconteceu? Fala de uma vez Bom galera, uma das dúvidas de muitos fãs da franquia de PES É que para o PES 2020 Se a parceria entre Konami e Barcelona continuará Será prosseguida e será mantida por mais alguns anos Bom, muitos humores e especulações vêm seguindo nas redes sociais E apesar das desconfianças Todos os indícios sim apontam um final feliz para a Konami Para nós fãs de Pro Evolution Soccer E para os fãs de FIFA também Porque o Barcelona não deixará o jogo da EA no próximo ano Bom, o que que aconteceu? Simplesmente o Ligard, que é o cara que cuida dos licenciamentos lá na Europa Que vai atrás das equipes para fazer aquelas parcerias Ele está lá em Barcelona, pessoal Ele está postando diversos vídeos e fotos no seu Twitter oficial Não só em Barcelona, mas também no estádio do Camp Nou Fazendo um tour com a camisa do Barcelona E ele postou também um dia desses Que sim, ele estava indo para Barcelona Para a apresentação de um grande jogador No dia seguinte, ele ainda está em Barcelona E nenhum jogador foi apresentado Bom, realmente acho que nenhum jogador será apresentado Mas sim a renovação de contrato entre essas duas entidades Tanto que vocês estão vendo na tela vídeos Que ele gravou de dentro do Camp Nou junto ao Piquet Com a camisa do Barcelona E se essa parceria realmente estivesse chegando ao fim Eles não fariam isso, obviamente Ficaria uma relação meio morna entre essas duas entidades Porém, tudo segue a mil maravilhas A mil amores, né pessoal? Então sim, muito possivelmente esse contrato será renovado Por mais um ano Teremos sim a parceria premium entre Konami e Barcelona Isso eu posso, mano, dar com toda certeza para vocês Apesar de não ter sido confirmado Eu confio na minha intuição Então Barcelona chega em mais um ano Com parceria premium com a Konami Isso é bem positivo, pessoal De marcar a presença Tanto em PES quanto em FIFA Então isso é bem positivo para ambos os lados A dica que eu dou para a Konami É que no próximo ano Aproveite melhor as outras parcerias Que tem com as outras equipes Porque eles dão total destaque para o Barcelona E acabam deixando equipes como o Liverpool Que está na final da Champions League Equipes como o Arsenal também Como o Milan, Inter de Milão De lado Então eles tem sim que dar total foco Para todas as equipes Que tem parceria atualmente Não só total foco para o Barcelona E total destaque para a equipe catalã Tudo bem que é uma das maiores equipes Que eles tem parceria Mas sim tem que dar mais atenção Para as outras também Porque senão muito possivelmente Irá sim perder essas parcerias E só ficar com o Barcelona Coisa que não é positivo, né pessoal Então sim, Konami Além do Barcelona Dê atenção também para as outras equipes Que vocês têm esse contrato de parceria Porque vai ser muito Vantajoso para o game no geral Bom, agora depois de falar um bom tempo Sobre o Barcelona Iremos falar agora Sobre a Bundesliga no geral Porque eu fiz um vídeo no sábado Porém teve algumas pessoas Que não entenderam Eu falei lá Que eles já acertaram sim A presença da Bundesliga Nos jogos mobiles De estratégia Eu falei que se eles aproveitassem Sem o licenciamento Desse torneio Nesses jogos mobiles Muito possivelmente também O torneio chegaria para os consoles Teve algumas pessoas Que pensaram que eu confirmei Não pessoal Só dei a suposição Que se eles aproveitassem Muito possivelmente também Eles poderiam conseguir A licença para os consoles Daqui a alguns anos Não agora Então eu vou falar aqui para vocês Melhor um pouco essa informação Após alguns dias Depois do anúncio E aí tivemos mais algumas Coisas liberadas E sim pessoal O que aconteceu? Bom Como eu falei para vocês No último vídeo né pessoal Esse é a Konami sim Aproveitar bem a oportunidade De explorar de maneira eficiente A licença da Bundesliga Em seus jogos mobiles De estratégia Conforme é claro Eu falei no vídeo passado Um bom aproveitamento De divulgação da Bundesliga Nesse tipo de jogo É um passo muito importante Rumo ao licenciamento Da liga alemã Também nos consoles Como vem acontecendo Com a liga japonesa atualmente E realmente parece Que eles estão dispostos A fazer isso acontecer Porque logo após O lançamento Do World Soccer Collection S A Konami sim Vem lançando diversos vídeos E imagens promocionais E também os perfis Das Bundesliga Estão se compartilhando Desse material Desse game Então pelo que parece Eles já começaram Essa parceria Com o pé direito E se eles manterem sim Essa parceria Com um ótimo relacionamento Que eles vem mantendo Com a Bundesliga Quem sabe sim Eles possam Expandir ainda mais Essa parceria Não só para os jogos Mobiles Mas também para os jogos De consoles E é isso que eu quis dizer No vídeo Ok pessoal E vale sim destacar pessoal Que as imagens promocionais E os vídeos Que eles vem liberando É muito superior Aos perfis Oficiais do PES Em si né pessoal Então eles estão Aproveitando muito mais Essa parceria da Bundesliga Com os próprios jogos Que tem atualmente No PES Então isso é bem positivo Esse contrato Com os jogos mobiles São por 3 anos Então eles terão Por 3 anos O licenciamento Da Bundesliga Para seus jogos mobiles De estratégia Isso já foi fechado Então foi isso Que foi confirmado Beleza Mas quem sabe Se daqui a alguns anos Quem sabe daqui a uns 2 anos Se a Bundesliga Curtir essa parceria Com a Konami Eles possam sim Chegar nos consoles Quando esse contrato Com a EA Sports Estiver se encerrando Então isso é uma possibilidade Que nós temos sim Que esperar E quem sabe Se isso possa se concretizar Então vamos esperar Nos próximos anos Para termos essa informação Liberada de forma oficial O fato é que até o momento A única coisa que foi confirmada É a presença da Bundesliga Para os jogos mobiles Do PES Acho que não o PES 2020 em si Mas sim outros jogos De estratégia Outros jogos de tipo Que são produzidos pela Konami Beleza Então fica ligado Que nos próximos meses Quem sabe Possamos ter umas boas notícias Relacionadas a Bundesliga E PES 2020 Vamos falar um pouquinho Sobre a Liga Portuguesa Porque sim Arremota as chances Da Liga Portuguesa Estar deixando o PES 2020 Como assim mano A Liga Portuguesa Não ficará no PES 2020 Bom O que que aconteceu Como vocês sabem Nesse último ano Eles assinaram-se um contrato De parceria Assim com a Liga Portuguesa Não só com a Liga Portuguesa Mas também com a Liga Russa A Liga também da Escócia Muitas ligas Liga Dinamarquesa E muitas outras ligas Porém O que me chamou a atenção É que o contrato Que eles assinaram com a Liga Portuguesa Era apenas de um ano Pessoal Sim Ou seja Um ano Então esse contrato Estaria se inspirando agora No PES 2020 E muito possivelmente também O torneio estaria deixando o game E sim Isso é confirmado Após algumas pesquisas Depois de escolher a nota oficial Isso mostra sim Que eles assinaram o contrato Por apenas um ano Isso É muito estranho Porque eles sempre estão assinando Um contrato de 3 ou 2 anos No mínimo Mas parece que foi isso mesmo Que aconteceu Pessoal Vou estar tirando o primeiro link Na descrição No site do E-Broaders A nota oficial Para vocês darem uma olhada E sim Realmente se trata disso Bom Fiquem tranquilos Que ela não será retirada do game Ok pessoal Simplesmente pode acabar Essa parceria Ou seja Pode ser retirada Todas as coisas oficiais Do torneio Porque é uma liga Afiliada ao FIFA Pro Então mesmo que essa parceria Acabe nesse ano Que pode ser que vai acontecer Porque esse contrato Só foi assinado de um ano Então estaria se encerrando Esse ano Caso não fosse renovada Esse contrato sim Estaria se encerrando agora Eu não sei se foi renovado Se será Mas fato é que a liga Continuará no jogo Porque é afiliada ao FIFA Pro Então tem sim o direito De utilizar todos os jogadores Que jogam no campeonato Ainda mais a partir do momento Em que a liga anuncia sim Que fechou a negociação Com a EA Sports Pessoal Que é acerca do licenciamento Da Ledman Liga Pro E também a segunda divisão Da liga portuguesa E é claro Esse estreitamento De relação pode prejudicar Ainda mais o PES Porque podendo resultar Numa exclusividade Para a EA Sports Eles estão sim Uma parceria Vamos dizer assim Com a EA Sports atualmente Então isso pode sim Muito prejudicar O PES atualmente E quem sabe Torná-lo como uma nova Premier League Por exemplo Então assim possa resultar No retiramento Do torneio do game Pessoal Então muitas coisas Podem acontecer Eu vou sim esperar As próximas semanas Para trazer mais informações Sobre essa liga Que muito possivelmente Vai estar deixando o game Que é a liga portuguesa Eu sei que tem muitos portugueses Que seguem aqui o canal Tem muitas pessoas de Portugal Então sinto muito Trazer essa informação Negativa para vocês Não só portugueses Mas tem muito brasileiro Que também curte jogar Com a liga portuguesa Porque tem grandes equipes lá Como o Porto O Benfica O Sporting Sem falar outras Então sim pessoal Eu vou ir atualizando vocês Sobre os fatos Fato é que é uma situação Muito preocupante Porque a Konami Só foi assinar Contrato de um ano Com a liga portuguesa Então se estaria Se encerrando agora E para melhorar Eles ainda assinaram Contrato com a EA Sports Eles estão em parceria Com a EA Sports Então realmente É uma situação Muito preocupante Caso alguém queira Ver a nota oficial Eu vou testar Aqui no primeiro link Na descrição Dá lá uma olhada Que realmente É uma situação Muito incômoda Principalmente para quem Mora em Portugal E gosta assim de jogar PES Então fique tranquilos Que eu vou ir atualizando vocês Nos próximos vídeos E sim sobre essa situação Se a liga portuguesa Deixará ou não a franquia Fato é que temos até agora É que quem sabe Sim possa estar deixando Porque o contrato Não foi renovado ainda O contrato estaria Se encerrando agora Então vamos se esperar Pessoal Espero sim trazer boas notícias Para vocês em breve Mas infelizmente Até agora não temos nada Bom pessoal Eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Foi algumas informações Sobre licenciamentos A partir dessa semana Eu vou trazer mais vídeos Sobre licenciamentos Essas foram novidades Vamos dizer que oficiais O que nós falamos Sobre o Barcelona Que temos até o momento Foram isso Eu mostrei para vocês os fatos Também sobre a Bundesliga Que eu expliquei melhor A situação que temos atualmente E também sobre a Liga Portuguesa Muito possivelmente Que sim possa Infelizmente Estar deixando a franquia Eu vou torcer Para que isso não aconteça Porque é uma Liga Que acrescenta muito ao game Mano O público de Portugal Apesar de não ser um país Muito grande Consome muito pés Então sem dúvida Que essa é a Liga Deixar o game Vai ser muito negativo Bom Eu vou explicar melhor Para vocês Que eles tem um FIFA Pro Porém Caso eles anunciem Esse contrato de exclusividade Com a EA Sports Porque eles tem essa parceria Que eles já anunciaram E se tivessem Um contrato de exclusividade Com a EA Sports Simplesmente vai se tornar Uma Premier League da vida Vai estar com tudo genérico Só com os jogadores licenciados Então talvez isso faça A Konami pensar duas vezes Antes de incluir o torneio Dentro do campeonato E excluir de forma De excluir completamente A Liga Portuguesa do game Então torcemos Para que esse contrato Com a Konami Seja renovado E quem sabe O contrato com a EA Sports Não seja de forma exclusiva Coisa que é muito difícil De pensar isso da EA Sports Porque eles sempre estão atrás De assinar Com o maior número de times Maior número de ligas Possível Esse contrato de exclusividade Então vamos esperar Para termos as próximas informações É claro que Para você que quer ficar ligado De todo esse assunto Se inscreve aqui no canal Porque qualquer coisa Que for saindo Eu vou ir cobrindo vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal também Ativa o sininho Para não perder nada Até a próxima Pessoal Nessa semana também Eu vou fazer um vídeo Falando sobre a Libertadores Sobre a Libertadores Vai sair essa semana Então se inscreve Para não perder nada Beleza? Libertadores Eu vou falar nessa semana Ainda no canal Então vamos falar Se pode vir ou não Ou se está totalmente descartada Do próximo jogo da Konami Será que teremos a Libertadores no PES 2020? Se inscreve no canal Para você saber Eu vou ficando por aqui Pessoal Até a próxima E... Falou! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON